Olá pessoal, tudo bem? Aqui está falando do Carlos Pimenta, do Sistema Arte Marcial Russa. E para você, meus alunos, a gente vai fazer, nesse período de quarentena, aqueles quatro exercícios que a gente está acostumado a fazer na Arte Marcial Russa, que trabalham quase o corpo todo e vai ajudar você a se manter aí minimamente se movendo nesse período, tá bom? Então vamos lá, o primeiro é o agachamento. Coluna bem para trás, posicionar retinho, tudo bonitinho. Todos os exercícios vão ser feitos seis séries de dez movimentos, tá bom? O segundo exercício, qual que é? É o abdominal. Prestar atenção bastante, ó. Na respiração, fez o exercício, solta o ar, tá bom? O terceiro exercício é a flexão. Flexão, vamos lá. Se não aguenta fazer com a mão assim, pode fazer com a mão assim também, tá bom? Aperta ou fechada, dez movimentos, ó. Beleza? E o último exercício é levantar a perna. Mesma coisa, resta atenção na respiração, dez vezes. Fazer essa série de quatro movimentos, seis vezes, tá bom? Todos os dias fazendo, depois a gente passa mais exercício. Fazer essa série de quatro timing. Tchau, gente. Tchau, gente. O que é isso?